Criamos proteção para o dia inteiro E a barriga Para levar embora todos os medos Que todos os medos saiam Porque os medos eles vivem na barriga E também aqui Os nossos medos vivem nos rins Por isso quando a gente dá batidinhas os medos saem E agora Faremos assim Você escolhe uma dupla E começamos a dar essas batidinhas Muito bom Muito bom, muito bom Massagem E agora massageamos os ombros Tiramos todo o estresse E se toda atenção Rússia 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 Rússia